A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Em cumprimento a mandado de prisão, a Polícia Civil localizou hoje o suspeito de ter matado um jovem e também ter baleado o seu pai em julho desse ano aqui em Tapes. Giliard Ávila de Oliveira foi preso em Barra do Ribeiro, município vizinho a Tapes. Os policiais cumpriram o mandado de prisão em conjunto com a delegacia de Barra do Ribeiro. Um jovem de 25 anos foi morto com três tiros em um homem baleado na manhã dessa segunda-feira em Tapes. As informações são de que um homem aguardava em frente ao mercado de propriedade da família das vítimas, na Rua Madri. Ao abrir o estabelecimento, o criminoso disparou três tiros contra o jovem, Felipe Pras, de 25 anos, que morreu na hora. A outra vítima é o pai dele, Milton Moura Pras, proprietário do estabelecimento que foi alvejado com dois tiros e encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Carmo. Conforme a Polícia Civil, o homem segue internado no hospital, onde ainda está em recuperação após o fato. A gente teve a ocorrência de um homicídio qualificado no mercado Madri, que fica aqui nessa cidade, no bairro Rebelo, onde já está sendo apurada a autoria e essa autoria tem uma motivação que não é uma motivação de latrocínio ou de roubo. Havia uma separação do casal, da senhora que é a esposa do dono do mercado, e havia uma resistência por parte da família com relação a isso. Então, já aconteceu uma dissidência na sexta-feira, que motivou a ira do filho da pessoa que possivelmente cometeu esse homicídio hoje. E ele, então, em revide, peitando as pessoas de Milton e de Felipe dos Santos Pras, que é o mais conhecido como Pisca, hoje foram peitar o senhor este. E aí o filho dele hoje esteve no mercado, né, a dread pensado, né, e já esteve armado no mercado e pegou desprotegidos o Felipe e o seu pai, o Milton, e acabou cometendo homicídio com disparos de arma de fogo.